olá amantes do mundo da eletrônica tudo tranquilo espero que sim hoje vou falar sobre a etapa de filtragem da nossa fonte de bancada com transformador de no break e 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 no vídeo passado eu falei sobre a conversão de corrente alternada para a corrente contínua e depois da conversão é a corrente contínua que só tem ciclos positivos agora é ela se tornou uma corrente contínua pulsante né e é nessa etapa agora de filtragem a gente vai tentar deixar ela é uma corrente contínua constante com essa linha aqui mas é tentar o mais reto possível lógico que sem uma sem carga ela vai ficar reta mas quando botar uma carga nela ela ainda vai ficar com uma pequena ondulação que a gente chama de ripple né e então a gente vai nessa etapa vai falar agora sobre essa parte de filtragem bom o componente que a gente vai usar para fazer a filtragem é o capacitor né o capacitor eletrolítico né nós temos aqui alguns capacitores eletrolíticos de poliéster né tem cerâmicos tem vários tipos de capacitores que são usados para filtragem e tal é mais específico aqui a gente vai trabalhar com um eletrolítico é o capacitor ele tem como sua principal característica o acúmulo de cargas elétricas em duas placas que são separadas por um material de elétrico essas placas ficam muito próximas uma das outras como são cargas opostas elas se atraem ficando armazenadas na superfície das placas mais próximas do isolante de elétrico e devido a essa atração é criado um campo elétrico entre as placas através do material de elétrico e a energia que o capacitor armazena advém do campo elétrico criado entre as placas é portanto uma energia de campo eletrostático né então o capacitor ele foi criado para armazenar energia elétrica tá diferente de uma bateria né qual a diferença do capacitor para bateria que a bateria ela gera energia né ela tem componentes químicos que geram a energia além de armazenar o capacitor não o capacitor ele não tem a essa propriedade de gerar energia ele só armazena e descarrega carrega e descarrega energia com uma rapidez enorme muito mais rápido ele descarrega energia muito mais rápido que uma bateria é bom mostrando pegar esse capacitor aqui para mostrar o funcionamento dele né então se a gente medir aqui com o multímetro e a lá tá dando milivolts tá na escala de milivolts tá descarregado tá é vou carregar aqui com a minha fonte vou carregar esse capacitor com 12 volts né então vou carregar aqui botar 12 volts aqui deixar um pouquinho aqui já carregou tá vou soltar aqui vamos medir aqui de novo medindo aqui agora ó lá 12 volts tá então ele armazenou a carga né e vamos descarregá-lo agora aqui um resistorzinho beleza acabei de descarregar ele aqui vamos medir agora novamente ó descarregado milivolts é o tempo de carga e descarga vai depender da capacitância né então é esse aqui é de quatro mil setecentos microfares por isso que ele fica muito tempo depois eu vou mostrar no menorzinho ali que ele vai descarregando ali mais rápido então é como esse capacitor que é de 35 volts eu testei primeiro com 12 volts agora eu vou jogar 20 volts nele vamos ver ele carregando com 20 volts ó vamos botar 20 volts aqui na minha fonte 20 volts aí 20 volts vou botar ele aqui para carregar já deu tempo de carregar agora vamos medir aqui novamente ó lá 20 volts tá vendo e ele vai descarregando né tá lentamente descarregando o multímetro tá medindo por causa da capacitância dele se eu carregar esse daqui menorzinho e esse aqui é de 4,7 microfarads vamos botar ele para carregar aqui vamos medir aqui ó lá ele já tá ele descarrega bem mais rápido ó ó como é que ele descarrega eu demorei não deu nem para medir os 20 volts né vamos medir aqui ver se a gente consegue mais rápido o seguinte deixar essa aqui ligado ó vou soltar aqui já medir ó lá como é que ele descarrega ele descarrega muito rápido não dá nem tempo de medir porque a capacitância dele é menor então ele vai descarregar muito mais rápido do que esse aqui de 4.700 isso vai depender agora das aplicações né então isso é a função do capacitor agora vamos ver a como ele vai funcionar para poder tentar manter a corrente constante agora vamos ver como o capacitor vai trabalhar para transformar a nossa corrente contínua pulsante em corrente contínua constante né o mais linear possível ele vai trabalhar em paralelo tá com a saída positiva e negativa da ponte retificadora né então é na corrente constante pulsante tem esse ciclo aqui que é a forma de onda sem o capacitor então quando o ciclo positivo então quando o ciclo positivo a tensão está subindo ele carrega o capacitor quando o ciclo está descendo o capacitor que armazenou a carga ele descarrega mais lentamente então ele vai aqui lentamente quando o ciclo está subindo de novo ele carrega o capacitor de novo depois o capacitor vai descarregando carrega de novo então essa forma aqui de onda com o capacitor então ela vai ficar carregando descarregando carregando descarregando e forma uma pequena onda aqui que a gente chama de ripple que é tentando deixar o mais linear possível a corrente constante aqui então dependendo da aplicação esse ripple aqui pode ser maior ou menor né aí vai depender da aplicação bom então a plaquinha que eu montei ficou com esse esquema aqui tá depois da ponte retificadora eu coloquei um capacitor de 22 mil microfarads dois de 10 mil e um pequenininho de 100 nanofarads para filtrar as frequências mais altas coloquei um resistor de 2k2 de 5 watts para ter aqui um consumo mínimo para estabilizar e botei um led né para sinalizar que a fonte está ligada com dois resistores aqui de 1k de 1 watt né para aguentar a corrente então tá aqui a montagem então tá aqui a montagem montando uma plaquinha né tá aqui a a ponte retificadora tá um capacitor aqui de 22 mil microfarads e dois de 10 mil o capacitor de 100 anos aqui o resistor de 2k2 os dois resistores de 1k para ligar o led aqui para dizer que tá ligado né então vamos ligar aqui para ver se vai ligar aqui a nossa fonte ligar aqui o botão aqui atrás aí então tá aqui a nossa plaquinha o led né sinalizando que tá ligado vamos medir aqui a tensão que tá saindo aqui vinte e quatro volts e meio essa é a nossa tensão depois dela retificada filtrada né lógico que tá sem carga né é depois eu vou mostrar os cálculos do das capacitâncias para a gente ver que tamanho que ficou o ripple é dessa desse filtro e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora vamos ver aqui no osciloscópio a forma de onda sem o filtro capacitivo e com o filtro para a gente poder ver a diferença então nós temos aqui já a forma de onda sem o filtro capacitivo né tá desligado aqui o filtro capacitivo então eu vou ligar ele aqui ó liguei essa é a forma de onda que é uma linha reta praticamente lógico que tá sem carga com o filtro capacitivo então desligando o filtro capacitivo ligando o filtro capacitivo então essa é a função do filtro né pra tentar manter essa linha mais reta possível lógico que tá sem carga botando carga ela vai dar as ondulações de ripple que a gente vai fazer os cálculos agora pra gente ver que tamanho vai ficar essa onda de ripple pra fazer os cálculos pra fazer os cálculos da etapa de filtragem pra calcular a capacitância que a gente vai usar na verdade a gente já precisa saber o que vai usar na próxima etapa que é a etapa de regulagem né porque pra não ficar nem super dimensionado e nem sub dimensionado nem a mais pra não ter um custo muito elevado e nem a menos pra não interferir no no desempenho do 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 projeto então a gente já precisa ter uma ideia do que vai fazer aqui então eu vou dar só um exemplo básico aqui rápido é lógico que nessa etapa aqui eu vou fazer ajustável mas eu vou fazer um exemplo aqui rápido pra gente ter uma ideia da dos cálculos aqui então vamos supor que aqui eu nessa etapa aqui eu queira 12 volts 12 volts 12 volts é fixos eu quero que seja uma fonte de 12 volts fixos então eu já sei que aqui depois de retificado filtrado filtrado lá eu consegui os 24 24 volts e meio né 24 volts e meio é então é vamos supor que que eu vou usar aqui o regulador aqui o mais conhecido de todos aí para manter os 12 volts aqui o lm 7812 né lm 7812 lógico que vai ter transistos pnp npn para poder aumentar a corrente né mas vamos focar aqui na na tensão então é é se eu preciso de 12 volts aqui e tem 24 volts e meio aqui eu posso ter um ripple aqui é que é a tensão né a de ripple né a onda de posso ter aqui uma tensão de ripple de 5 volts tá então se eu tiver uma tensão de ripple aqui de 5 volts eu vou ter aqui garantido né o filtro capacitivo vai me garantir aqui no mínimo 19 volts e meio né uma tensão de ripple ondulação então ele vai no máximo de 24 e meio e no mínimo é vai me garantir 19 volts e meio o lm 7812 no datasheet dele a gente sabe que ele precisa de 2 volts a mais para poder regular né então é teria que ter 14 volts na entrada dele para poder sair os 12 volts mas vamos vamos calcular aqui 4 volts né então vamos supor que na entrada dele aqui né precise de vamos deixar aqui no mínimo 16 volts na entrada dele para poder sair os 12 volts então se o filtro capacitivo aqui está me garantindo no mínimo 19 volts e meio eu vai atender a a expectativa aqui para poder é regular os 12 volts ainda vou ter aqui 3 volts e meio de garantia para uma possível é variação na rede elétrica da própria concessionária então se tiver alguma variação aqui e aqui variar né perder aqui um volt dois volts eu ainda tenho essa garantia então é porque é que isso ajuda a gente a calcular porque quanto maior a tensão de ripple aqui você vai ter você vai precisar de menos capacitância então você vai economizar no nos componentes né você pode até aqui você pode até aumentar uma tensão de ripple de para 6 volts né você vai ter 2 volts e meio de garantia da variação e ainda vai atender aqui a regulagem lógico isso aqui é só um exemplo né é para a gente poder entender porque que a gente precisa fazer esses cálculos aqui para a gente não gastar muito ou não deixar faltar atrapalhar o desempenho final aqui né então só que no nosso caso não vou fazer esse ajustável eu vou fazer não vou fazer esse fixo né essa regulagem fixa vai ser um ajustável então eu fazendo os cálculos para a gente achar a capacitância então essa é a fórmula para achar a capacitância tá é a corrente sobre a tensão de ondulação que a gente quer vezes a frequência tá então a corrente da da fonte lá a gente já tinha estipulado 7 amperes tá é eu calculei aqui de início uma tensão de ondulação de 2 volts né então 2 vezes a frequência que é 120 vai dar 240 então 7 dividido por 240 vai dar 29.166 microfarads né então é uma capacitância comercial aqui talvez a gente é vai conseguir os 30 é mil amperes tá é como eu já montei né como eu já montei a plaquinha lá eu usei um capacitor de 22 mil microfarads e 2 de 10 mil então tem um total aqui de 42 mil microfarads é o certo também é calcular esses 100 nanofarads mas 100 nanofarads aqui não vai fazer muita diferença então vou calcular só mesmo os 42 microfarads para saber agora se eu já tenho a capacitância amperagem e a frequência essa é a fórmula então para eu achar a tensão de ripple que vai ficar né então a fórmula é tensão de ripple igual a corrente sobre a frequência vezes a capacitância então a corrente é 7 amperes a frequência 120 vezes os 42 mil microfarads que vai dar uma tensão de ripple de 1,38 volts tá então é a minha tensão de ripple minha ondulação ela vai variar de 1.38 volts né então eu vou ter aqui no pico vou ter aqui no pico os 24 volts e meio né e aqui eu vou ter 23,12 volts né que vai ser a variação essa onda da da ondulação né então essa vai ser com a capacitância que eu tenho para 7 amperes lógico que for diminuir isso daqui ou aumentar vai variar isso daqui então para 7 amperes trabalhando com 7 amperes com essa capacitância eu vou ter essa tensão se eu usar menos amperes vai diminuir isso daqui se eu usar mais vai aumentar né então fazendo os cálculos para 7 amperes com 42 mil microfarads eu vou ter 1,38 volts de tensão de ripple então fazendo então fazendo umas continhas aqui rápidas 24 volts e meio né menos 1,38 volts eu vou ter aqui 23,12 volts né é contando aí que lá no meu regulador ajustado eu vou perder uns 2 volts né vou perder uns 2 volts 24 volts eu vou ter 21,12 volts né é contando uma variação lá né de tensão de rede vamos botar deixar esse 1,12 volts para a tensão eu posso dizer na minha fonte ajustável lá que ela vai ser até 20 volts até 20 volts de 0 ou 1,2 até 20 volts né 7 amperes é ajustável então eu posso garantir ela pode até mostrar mais lá sem carga pode até mostrar mais volts mas eu posso garantir que até 20 volts ela vai trabalhar com com bom desempenho né então esses são os cálculos para a gente saber calcular a capacitância e se a gente já tem a capacitância e a corrente a gente calcular a tensão de ripple bom montei aqui um setup rapidinho para a gente tentar ver a a tensão de ripple no osciloscópio eu coloquei aqui um conversor DC-DC para a gente poder botar uma carga nele aqui de 7 amperes para a gente tentar ver a onda de ripple no osciloscópio tá então eu vou aplicar aqui uma carga nele de 7 amperes aqui ó na minha carga eletrônica 7 amperes 7 amperes 7 amperes agora aqui no osciloscópio vamos mudar aqui para ac e vamos diminuir e 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 Vamos congelar aqui Deixa eu desligar aqui Vamos medir agora Essa é a tensão de ripple Vamos medir aqui como ficou a tensão Regular esse aqui No pico Esse aqui no pico Ficou melhor do que eu esperava A tensão de ripple dele com 7 amperes Deu 848 milivolts Não chegou nem a 1 volt Excelente resultado Essa Ficou a nossa tensão de ripple Medida aqui no osciloscópio Consumindo 7 amperes Então ficou excelente Deu uma divergência lá dos cálculos Mas prática é prática Treino é treino Jogo é jogo Então é isso daí Mais um vídeo Do canal Para vocês Quem gostou Dá o joinha Deixa o like Se inscreva Para poder ajudar o canal A crescer E até o próximo vídeo Que a gente vai falar Da regulagem E até o próximo vídeo Obrigado.